Muito bem amigos da Web Interativa na cobertura da Fecha de Maio de 2016 Estamos aqui com o Homero Silva, vocalista da banda Breg Vinho Boa noite Homero Silva, como é que está mais uma vez na Fecha de Maio de Ponto Novo? Pois é cara, um abraço a toda essa galera que curte de coração a Web Interativa E queria dizer a vocês que é mais um prazer enorme estar aqui em Ponto Novo E a expectativa é uma das melhores possíveis Pegando agora pela madrugada e pegando o porrão aí Se estiver cansado a gente vai levantar agora Nós sabemos Homero que você foi um dos percussores da pisadinha Aqui na Bahia, surgiu na Bahia você foi um dos percussores Como surgiu a ideia da criação da pisadinha? Pois é cara, nós somos os criadores da pisadinha E na verdade a pisadinha é da Bahia E a gente misturou, mistura de ritmo A gente pegou o shot com o pagodão da Bahia Misturou e deu pisadinha E está aí, a coisa pega e dá certo É uma dança legal E a gente traz isso para vocês de coração Pronto Homero, agora para finalizar Gostaria que você mandasse um abraço para a galera que está curtindo A transmissão da Web Interativa e YouTube Para todo o Brasil e mundo Pois é galera da Web, um abraço Galera que está ligadinho aí agora, nesse momento Fica aqui o abraço de toda a galera do Forrozão Bregu e Vinho Por sinal, hoje eu tive um contato legal com a galera daqui de Ponto Novo Que está em São Paulo Falando o motivo de não estar esse ano Mas o ano que vem vai estar Então, mas de qualquer forma Você que está de radinho ligado Você que está ligado aí na Web Eu estou mandando esse abraço especial para vocês E vamos estar juntos É claro, o próximo ano eu tenho certeza Um cheiro para vocês Muita felicidade, muita paz Muita alegria, muito amor Muito bem amigos da Web Interativa Conversamos aqui com o Mero Silva Vocalista da Berg Vinho Que vai finalizar com chave de ouro A festa de maio de 2016